Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Conta em Bits. Vamos falar de segurança, porque chegou mais um golpe pelo WhatsApp que está pegando muita gente. Trata-se de um golpe utilizando o nome da empresa O Boticário. Olha aqui como é que ele começa. Você vai receber uma mensagem como essa aqui, que resumindo está dizendo para você que você pode ganhar um vale-presente no valor de R$500. Bom, parece absurdo, né pessoal, imaginar um negócio desse aqui, mas eu vou dar um número assustador para vocês. Esse aqui foi um golpe que começou há menos de uma semana e ele já pegou mais de 400 mil pessoas. Então, pelo amor de Deus, tomem cuidado, avisem amigos, avisem parentes, pessoas que, de repente, não têm conhecimento, não têm afinidade com tecnologia e podem não perceber que isso aqui é uma coisa absurda. Primeira coisa, já nessa tela aqui, que dá para a gente prestar atenção, existem erros de português aqui, né? Eu sempre digo que isso você tem que se atentar porque é pouco provável ou é impossível que uma empresa do tamanho, do porte do Boticário faria uma promoção com erros de português. Mas, no caso do WhatsApp, ainda vai lá porque você pode imaginar que foi a pessoa que te mandou, que digitou o texto, né? Então, a gente dá um desconto com relação a isso. Mas, imaginar o Boticário distribuindo vale-presentes no valor de R$500 para todo mundo, meu Deus, né? É meio absurdo porque não é um sorteio. É simplesmente você fazer o procedimento todo e ganhar os R$500. Então, claro, não faz muito sentido, mas vamos lá. Vamos prosseguir para vocês conhecerem melhor. Olha aqui. Então, você vai ter aqui, ó, links que eu apaguei de propósito para que ninguém veja e ninguém entre sem querer. Mas aí, se você clica nesses links aqui, você vai ser redirecionado para uma tela como esta aqui, ó. Então, tá aqui. Vale-presente grátis de R$500, dá ao Boticário. Enfim, tem um texto qualquer aqui e ele vai colocar três perguntas para você. Perguntas extremamente simples, né? Você recomendaria o Boticário? Você já comprou produtos do Boticário? E coisas desse tipo. Então, claro, você passa por esse formulário aqui, por esse questionário, sem grandes dificuldades. E aí, você chega nesta tela aqui, ó. Você é obrigado a compartilhar com 10 amigos para você ter acesso ao botão que vai permitir que você ganhe o vale-presente no valor de R$500. Então, olha que terrível, né? Além de tudo, você vai compartilhar isso com 10 amigos, que vão compartilhar com 10 amigos. E a coisa fica viral por isso que tanta gente caiu nesse golpe essa semana, né? Então, muito bem, você passa por essa etapa e compartilha este golpe com os seus amigos. E aí, você vem para uma outra tela, que é esta tela aqui, ó. Baixar vale-presente. E aqui é onde o problema fica mais grave, porque ao clicar no baixar vale-presente, você é induzido a assinar um pacote de serviços de SMS pagos. Então, o que que acontece? Isso tudo vai consumir créditos do teu celular, enviando SMS que você não quer receber. E é aqui que o pessoal que elaborou esse golpe, né? A quadrilha que elaborou isso aqui, ganha dinheiro. É através dos créditos do teu celular, tá bom? Então, muito cuidado com esse tipo de propaganda. Você ganhou, você está concorrendo a não sei o quê, você tem direito a não sei o quê. Basta clicar aqui e aí você começa a fornecer informações e é isso que a pessoa quer. E num caso desse aqui, pior ainda, né? Porque você vai assinar um pacote de serviços que, na verdade, você não precisa, não quer e nem conhece. Você só vai fazer isso para tentar ganhar o vale-presente que não existe. E eu termino dando aqui, ó, uma última recomendação. Olha só, mesmo que vocês se deparem com alguma coisa desse tipo e que tenham mensagens aqui, ó, de supostas pessoas dizendo eba, ganhei, meu namorado pegou o cupom e me presenteou e coisas desse tipo. Isso aqui é fake, tá, pessoal? Então, não é porque tem alguém dizendo que já ganhou que você vai confiar nisso e você vai acessar, você vai clicar, você vai fornecer os teus dados. Pelo amor de Deus, não façam isso. A grande dica que eu dou é o seguinte. Por exemplo, num caso desse aqui, você recebeu, não tem nenhum erro grave de português ou pode ter sido digitado pelo seu amigo, pela sua amiga, enfim, você tá em dúvida se aquilo é verdadeiro ou não. Qual é a empresa que tá por trás? Ah, é o Boticário. Tá legal, entra no site do Boticário e verifica se tem alguma coisa lá falando sobre isso. Se tiver, ótimo, então isso é verídico. Agora, olha, você vasculhou o site do Boticário, não encontrou nada falando sobre isso, pô, isso aqui é bobagem, você tem que conseguir se convencer de que isso aqui é bobagem, você tem que ignorar isso aqui tudo, tá? E se no meio da mensagem tiver, clique aqui para acessar o site do Boticário, por exemplo, não, não é pra você clicar no link pra acessar o site da empresa. É pra você ir no seu navegador e digitar o site da empresa. Por quê? Porque você clicando no link, que provavelmente é um link falso, ele vai te redirecionar para uma página falsa, extremamente parecida com a página original. Então não é pra chegar na página através de link nenhum, é pra você digitar o endereço da página no seu navegador. Entrou na página verdadeira, lá tá falando da promoção, ótimo, a promoção existe, você pode participar. Ou não, não existe, não tem nada falando dela lá, ignore isso, apague essa mensagem, e se for o caso, ainda avise a pessoa que te enviou essa mensagem, pra que ela não fique espalhando isso aí, pra que não fique disseminando essa bobagem, pra que tantas pessoas não sejam prejudicadas. Repito, mais de 400 mil pessoas caíram nisso essa semana e perderam créditos dos seus celulares, tá legal? Então é isso, essa era a dica de segurança que eu queria passar pra você. Compartilhe nas suas redes sociais, de repente tem muita gente lá que pode estar vulnerável a isso aqui, e é bom que essas pessoas saibam que trata-se de uma bobagem, de um golpe, tá legal? Como sempre, então, se você gostou desse vídeo, se você aprendeu mais um pouquinho, não esqueça de clicar em gostei, assim você me ajuda muito e ajuda na divulgação do vídeo. E aqui do lado estão todas as minhas redes sociais. Curta, siga, visite e se inscreva. Eu agradeço muito se você fizer isso. Pessoal, muito obrigado pra quem assistiu, a gente se vê no próximo vídeo, valeu! Tchau!